E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? As estações de energia solar portátil da Blueti suportam um ar-condicionado? E, suportando, quantas horas eu posso deixar um ar-condicionado aí ligado nas estações de energia solar da Blueti? Vamos responder as perguntas que são feitas centenas de vezes aqui no canal sobre essas estações de energia solar portáteis. Tanto para EB3A, EB70S e AC200 Max, com sua bateria complementar externa a B230. Vamos usar aí as informações trazidas pelo próprio fabricante para poder responder aos amigos inscritos aqui do canal. E a todos os amigos que estão assistindo esse vídeo. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para receber as notificações de quando o vídeo sobre participar do Salve lá com a galera. E não deixa de visitar as galerias de energia solar gratuitas. Galerias de vídeo-aulas que te ensinam de forma gratuita a montar seu sistema, a configurar controladores. Tudo, cálculo de placas e tudo mais. Nós não vendemos cursinho. Queremos que o conhecimento vá para você. Para você montar seu sistema de forma gratuita. Que seu dinheiro seja utilizado para você comprar seus aparelhos. E você querendo ajudar o canal, para o canal continuar ajudando a todos, trazendo conhecimento gratuito. E ainda, você participar dos sorteios, se torne membro. É um picolé por mês, R$7,99. E quando você se torna membro, além de ajudar o canal a trazer conhecimento gratuito, ainda você participa de vários sorteios para os membros do canal. Nós vamos ter agora, no mês de março, um sorteio do inversor Mencela, modelo 3.000 watts. Final de março, esse já está aberto. Você sendo membro, já vai lá e escolhe sua centena. E final de março, a gente já faz o sorteio dele. E com esse R$7,99, você ainda pode ganhar a estação de energia solar portátil da Blueity EB3A. Vai ser no mês de julho, quando o canal completa três aninhos. A gente vai fazer o sorteio. E o vencedor, a Blueity, vai enviar para o endereço do vencedor, onde é atendido pelos correios nacional aqui do Brasil, essa estação de energia solar EB3A. Já vai aí com padrão novo. Porque, nesse momento aqui, essa estação vendeu tanto que está em falta. Está chegando aí no final de fevereiro, se todo o desembaraço do novo container da Blueity chegar a tempo. Então, até o final de fevereiro, deve estar disponível aí novamente para venda, já com os padrões de tomada nacional, já estão modificando para ficar no padrão nacional. Ainda tem disponível aí a EB70S e a C200MAX. Então, você, se tornando membro, você vai participar desse sorteio. Mas vamos agora à explicação. Vejam, pessoal. Nós já sabemos que as estações de energia solar portáteis da Blueity ligam geladeira, freezer, vários eletrodomésticos, muita coisa mesmo. Nós já fizemos teste aqui no canal, onde as estações menores, a EB3A e a EB70S, estavam lá ligando freezer comum, freezer inverte, geladeira e tudo mais. No final desse vídeo, eu vou deixar na tela final os dois links desses vídeos aqui testando essas estações portáteis para você já conferir. Ou seja, liga muita coisa. Agora, quanto ao ar-condicionado, a gente tem que observar uma questão. A potência nominal de um ar-condicionado. Vamos pegar a melhor das hipóteses aí. Um ar-condicionado de tecnologia inverte, com partida suave, porém, já com uma potência nominal de pelo menos 900 watts, que é o caso aí de um ar-condicionado de 9000 BTUs, inverte, independente da marca, vai ficar variando aí entre os 870 até os 1000 watts nominal, em alguns casos menos eficiente, mas na média, aí, entre 850 a 900 watts nominal, um ar-condicionado inverte no seu momento aí máximo de funcionamento. Depois, como a gente sabe, a tecnologia inverte, quando ele estabiliza a temperatura, ele tende a reduzir, chegando aí a casa dos 200, 230, mas aí é quando atinge a temperatura final, se não for muito baixa. Aí é o momento mais econômico dos ar-condicionados inverte. Porém, observando essa potência nominal de um ar-condicionado, o que é que a gente pode concluir? Em uma estação como a EB3A, a gente tem uma potência nominal de 600 watts. É muita potência para uma estação portátil, pequena, aí, de entrada. Sim, com 600 watts, a gente liga geladeiras, freezer, TV, ventilador, vários eletrodomésticos de uma cozinha, até panela elétrica. Quando a potência nominal não passa dos 600 watts, a gente consegue ligar. Muita coisa mesmo para essa finalidade da estação. Porém, passou de 600 watts, ela não vai ligar. Apesar que ela tem uma potência de pico bem mais elevada, que chega na casa dos 1200 watts, conforme o fabricante informa aqui, mas é potência de pico, é milissegundos, não para um funcionamento contínuo. Então, um ar-condicionado de uma estação como a EB3A, não é recomendado, porque não atinge nem a potência nominal e não teria autonomia suficiente também. Além da potência, autonomia para um aparelho de grande consumo. Quanto a EB70S, nós tivemos aí, entre a EB3A e a EB70S, uma maior potência aí no seu inversor. O inversor já foi para a casa dos 800 watts. O banco de baterias quase triplicou. Nós saímos aí de um banco que fornece 268 watts hora para um banco na EB70S, que chega aos 716 watts hora. Porém, nós temos uma limitação do inversor quanto à potência nominal de saída. São 800 watts nominal, chegando à casa dos 1400 watts pico. Mas eu disse pico. O ar-condicionado, esse, na melhor hipótese aí, ele vai trabalhar próximo dos 900 watts nominal. Então, ele vai fugir da potência máxima da estação EB70S. Ou seja, ela liga muito mais aparelhos do que a EB3A, porque chega aos 800 watts, aspirador, algumas panelas elétricas, quase todos os utensílios de cozinha aí, a gente consegue ligar com essa estação. Tem uma autonomia quase três vezes maior, o seu banco de bateria bem mais robusto do que a EB3A. Porém, para um ar-condicionado, ainda também não é a finalidade, não consegue ter potência no seu inversor para tocar essa máquina. Porém, quando a gente chega aqui na AC200 Max, nós temos aí uma realidade totalmente inversa. Nós temos um aparelho super robusto, com um inversor super potente de 2.2 kilowatts, ou seja, 2.200 watts nominal, com potência de pico de 4.800 watts durante 100 milissegundos, nós temos aí sim potência na saída para ligar e manter ar-condicionado, sim, nessa estação. Já que a AC200 Max dá para tocar aí praticamente uma casa, se tiver um consumo razoável calculado dentro das limitações do aparelho, quantas horas a gente conseguiria manter aí um ar-condicionado inverte, 9.000 BTUs, com essa estação? Só com seu banco interno. E também com a B230. Qual a nova realidade? Quantas horas só a AC200 Max e quantas horas com a B230, a sua bateria externa, para ser acoplada aí, para aumentar o banco de baterias nessa estação? Vamos observar aqui qual a capacidade do seu banco de baterias interno e externo e vamos fazer um cálculo simples. Como eu disse, potência já tem 2.200 nominal. O ar-condicionado no seu pico, aí o inverte, entre 900 a 1.000 nos piores casos, mas vamos enquadrar nos casos do ar-condicionado mais eficiente, dos 900 watts nominal. Então, a gente tem aí uma disponibilidade energética de 2.048 watts hora para essa estação sem a bateria externa. 2.048. E aí, se a gente for ligar um ar-condicionado inverter de 900 watts nominal, vamos fazer um cálculo aqui, eu já estava carregando aí na indução da ACmax, vamos fazer um cálculo na pior hipótese. Vamos pegar esse ar-condicionado inverter, vamos imaginar que ele não é inverter, que ele vai ficar ligado direto nos 900 watts, o que no inverter é diferente, ele vai chegar nesse pico, depois vai reduzir drasticamente, e aí aumenta muito mais a autonomia nesse caso, mas vamos imaginar que ele vai ficar ligado direto a esse 900 watts. Então, vamos pegar que nosso banco está 100% descarregado e que a gente vai fazer uma descarga completa desse banco de baterias. Vamos pegar aqui, 2.048 watts hora e vamos dividir por 900 watts hora nominal do ar-condicionado. Teríamos 2,27 horas mantendo esse ar-condicionado ligado nesta estação. Se eu acrescentar a B230, eu vou dobrar a capacidade. Então, a gente partiria para 4,5 horas mantendo esse ar-condicionado. Observando, pessoal, que ele não estaria funcionando como inverter, não estaria tendo economia alguma, estaria ligado direto a essas 4,5 horas. Porém, se a gente observar que um inverter, quando ele atinge a temperatura, você programou aí para 23, 24 graus, ele atingiu, ele vai despencar esses 900 watts lá para a casa dos 250, 300, vai mantendo essa temperatura ambiente. E aí a vantagem do ar-condicionado inverter para o outro, que o compressor, hora está 100, hora está zero, hora está 100, hora está zero. E no inverter, não. A placa inverter vai fazer nesse controle de rotação no motor, fazendo essa variação de potência de acordo com o clima. E, nesse caso mesmo, no pior cenário, teríamos aí 4,5 horas. Ainda tem uma observação que isso era se não tivesse qualquer produção solar nessa estação. Lembramos que nós podemos associar aqui 1.400 watts de entrada. Só de placa solar você pode colocar 900 watts. Mais outro gerador, outra fonte externa com mais 500. Então a gente pode associar aí até os 1.500 watts em placa que você pode fazer uma associação e colocar na outra entrada também como se fosse placa solar. E aí, durante o dia com essa produção solar você nem ia mexer na autonomia das baterias. Só quando acabar essa produção solar é que você ia entrar no consumo das baterias. Também vou aproveitar esse vídeo para responder algumas dúvidas sobre essas estações aí da Bluety. O pessoal fala sim, vou pagar imposto, vou importar não. A Bluety, ela primeiro importa, traz para o Brasil, paga todos os impostos, faz seu estoque no Rio de Janeiro, em uma cidade aqui no Brasil, depois começa a vender e faz seu envio local. Quando acaba, ela deixa lá faltando o estoque, aí você vai ver o anúncio só da China e aí quando o estoque repõe o estoque, aí aparece a disponibilidade de novo envio do Brasil e é despachado aqui, ou seja, zero imposto, tudo já foi pago pela Bluety. Como eu disse, no momento está em falta a EB3A, está disponível a EB70S, a C200 Max e todos os seus acessórios aqui, P120, P220 e em breve mais estações chegando no Brasil a gente vai apresentar para vocês aqui no canal. Ou seja, respondida a questão sobre usar condicionado nas estações de energia solar, se comportam como off-grid? Sim. Se comportam como no break? Sim. E façam mais perguntas que a gente traz mais vídeos esclarecedores aí para vocês. Beleza?